Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês as minhas metas, as próximas leituras para o mês de agosto. Então, antes de começar o vídeo, eu só quero dar dois recadinhos rápidos, ou três. Um deles é que o vídeo do Senhor dos Anéis atrasou um tiquinho de nada, né? A primeira parte do Retorno do Rei vai sair semana que vem, já estou atualizada na leitura, mas por conta de alguns probleminhas no cronograma do canal, vai sair na semana que vem. Também o de Agatha Christie sai semana que vem, né? Mas o de Agatha Christie ainda está em dia, vai sair no último dia do mês de julho o de Agatha. E o do Senhor dos Anéis em algum momento da semana que vem. Outro aviso que eu quero dar é que estamos nos últimos dias para aproveitar a promoção do Kingdom Unlimited por R$1,99. Sim, aquela promoção maravilhosa de três meses do Kingdom Unlimited, pagando este valor bem baixinho, está próxima do final, vai acabar no dia 31 de julho. Então, vou deixar o link mais uma vez aqui embaixo, como sempre. Caso você ainda não tenha aproveitado a promoção, enfim, é só dar uma olhada no link, vai que você consegue assinar por esse valor incrível, né? Então, vai estar aqui embaixo e tem muita coisa legal, além de ter vários vídeos aqui no canal com dicas para aproveitar o Kingdom Unlimited. Vou deixar o último deles aqui nos cards para quem quiser dar uma olhada. Outro aviso é que hoje, quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu compartilhei com vocês algumas promoções nos stories. E uma delas é um livro que eu vou mostrar aqui, que eu vou começar logo por ele, né? Que está nas minhas metas do mês de agosto. E o livro está pela metade do preço e é um lançamento da Dark Side Books. Ele está saindo hoje, na sexta-feira, no dia que eu estou colocando este vídeo no ar, por R$31. Eu não sei por quanto tempo vai ficar por esse valor, mas enfim, ele faz parte das minhas metas de agosto. Então, será, acho que minha próxima leitura, minha primeira leitura de agosto, será Medo Imortal. Que é essa coisa maravilhosa, gente. Olha essa edição. Ela é extremamente caprichada. São vários autores clássicos da literatura brasileira, membros da Academia Brasileira de Letras. Tem aqui, ó, eu vou deixar aqui mais próximo para vocês darem uma olhada nos nomes. E são vários contos de horror, enfim, acho que com um pouco de mistério e suspense também, desses autores incríveis. É um livro sensacional, né? Essa proposta é maravilhosa. E o livro está também igualmente maravilhoso. Essa aqui é a parte de Machado de Assis, que inclusive tem alguns contos que eu já li, claro, né? Como, por exemplo, A Causa Secreta, que é um dos meus contos favoritos. Então, também quis deixar aqui a dica, né? Vai quem está por esse valor incrível na Amazon. Mas, de qualquer forma, tudo que eu mencionar nesse vídeo, todos os livros que eu mostro aqui, como sempre, eu deixo no box de informações com os respectivos links para a Amazon, caso alguém se interesse. E vocês já sabem, né? Compreendo pelos links que eu deixo aqui, vocês ajudam o canal. Então, primeira meta do mês de agosto, medo imortal, e vai sair vídeo tão logo possível, fiquem ligados. Outra meta de agosto, dessa vez, o livro de ficção científica para a meta de agosto. Eu sempre coloco um livro de ficção científica, como vocês já sabem, e vem dando muito certo. Estou lendo todos esses livros. Aquele vídeo de metas que eu compartilhei com vocês no começo do ano, que é as metas sci-fi para 2019. Eu vou deixar o vídeo aqui também, caso você queira dar uma olhada no que eu já li, no que eu ainda vou ler. Eu estou devendo dois vídeos que eu já li e ainda não postei, que é A Cidade Enteira Dorme e Outros Contos, do maravilhoso Ray Bradbury, que vai sair agora no mês de agosto. E o vídeo também do livro A Máquina do Tempo, que eu li recentemente, foi um dos últimos, e também vai sair vídeo no canal. Então, vamos lá. O de agosto será O Mundo Perdido. Eu estou muito, 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 muito empolgada. Esse é O Mundo Perdido, por Sir Arthur Conan Doyle, o mesmo escritor, criador maravilhoso, de Sherlock Holmes. Um dos meus personagens favoritos da literatura, da minha vida. Então, estou com as expectativas lá em cima. Esse autor, para mim, é super especial, maravilhoso. Eu adoro o trabalho dele. E eu nunca li nada do Professor Challenger. Esse aqui é o primeiro livro da série do Professor Challenger, que é um personagem bem famoso também do autor. Claro, um pouco eclipsado pela fama do Sherlock Holmes, mas também incrível. E esse aqui tem uma expedição de paleontólogos, que vai se passar também no Brasil, gente. Vejam só que coisa maravilhosa. E tem a ver com dinossauros e tudo mais. Aquela coisa toda que eu amo. Então, com certeza, vai rolar vídeo também. Vocês já sabem, né? Vai rolar vídeo de todos os livros daquele vídeo de metas de ficção científica. Às vezes atrasa um pouquinho. Eu vou colocando no meio aí do cronograma, mas sai. E agora, em relação aos projetos do canal, meus projetos do coração, o de Agatha Christie tem um livro que eu adoro, que eu lembro pouquíssimo desse livro, mas eu lembro de adorar. Então, eu tô na maior empolgação. E dessa vez, vamos voltar com o Miss Marple, o adorável Miss Marple, com a mão misteriosa. Essa é uma história muito interessante de Agatha Christie, inclusive uma das favoritas da própria Agatha Christie. Isso já quer dizer muito. Se passa num vilarejo, numa cidadezinha pequena, e um homem vai para essa cidadezinha pequena para se recuperar. Só que aquela tranquilidade que a gente espera de pacatos e vilarejos não vai rolar, porque alguém está mandando cartas misteriosas para várias pessoas da cidade. E é aquela cidade em que todo mundo se conhece, sabe? Aí fica o maior burburinho. E são cartas maldosas. E uma das pessoas que recebe as tais cartas vai cometer suicídio. Então, vai chegar Miss Marple aqui no meio para desvendar quem está por trás de tudo isso. E eu lembro de ser uma das histórias de Agatha Christie que eu gostei bastante, mas é daquele tipo que eu li há vários anos, não lembro quem é o responsável por tudo. Então, vai ser muito legal descobrir mais uma vez e compartilhar com vocês essa leitura. Então, quem quiser ler conosco, o vídeo do projeto sempre sai na última semana do mês, ainda nos projetos do canal. Então, vamos terminar. Gente, nós vamos terminar O Senhor dos Anéis em agosto. Já chegamos nesse momento. Terminamos a trilogia, praticamente. Eu acho incrível como o tempo passa rápido, né? Um dia desses, eu me vi aqui compartilhando com vocês o início desse projeto. Então, vamos concluir essa saga maravilhosa. Vocês sabem, né? Até compartilhei com vocês o meu amor pelo Senhor dos Anéis aqui já várias vezes. Como melhor leitura da vida. Enfim, melhores leituras naqueles favoritos de todos os tempos. Ah, e vocês sabem, né? Que quando finaliza o projeto aqui no canal, eu começo outro. Então, eu já até falei para vocês pelos stories que o projeto que eu vou começar nos últimos meses do ano, né? Claro, vai ter vídeo de apresentação, tudo com a... Toda a calma do mundo. É o projeto dos livros do Jules Verne. Não todos, claro. Vai ser aquele box do Jules Verne e da Zahar. Que eu nem tenho box, né? Mas eu tenho três livros e vou comprar o que está faltando. Então, vamos ler quatro livros do Jules Verne. Esse autor também maravilhoso, um dos precursores da ficção científica. Vou preparar tudo certinho, um cronograma e tudo mais. E serão aqueles quatro livros. Eu vou colocar o box aqui embaixo também, no Jules Verne. Caso alguém queira conhecer, ainda não saiba que box é esse. Mas, enfim, será o próximo projeto do canal, depois do Senhor dos Anéis. Uma leitura que eu também estou super empolgada para fazer, chegou aqui recentemente. É o livro Encontro de Marés, da autora Manuela Marques. Eu li outro livro dessa autora, que foi o Ventos Nômades. Quem acompanha há mais tempo provavelmente lembra da resenha. Que foi um livro que eu amei. Um livro de contos que vai trazer muita troca de cultura relacionada a viagens. Que é algo que eu amo. E a escrita da Manuela Marques é muito, muito boa. A narrativa dela envolve bastante. Ela acabou de lançar o seu mais novo livro, dessa vez um romance, com essa capa... Derrubei um monte de coisa agora. Com essa capa incrível. Gente, olha a capa desse livro. A personagem desse livro será adotada por pais alemães. Inclusive, a própria Manuela, que tem a foto dela aqui, ela mora na Alemanha hoje em dia. Ela mora lá há bastante tempo, mas ela é da Bahia. Já vemos que ela vai colocar um pouco dessa experiência dela, em relação a choque de culturas e tudo, que é uma coisa que eu adoro. São, na verdade, duas vidas entrelaçadas, tá, gente? Eu não deixei isso claro. Uma das protagonistas é essa, que é adotada, que mora na Alemanha e depois volta para o Brasil. E outra é a personagem Rosa, que cresce na casa da avó. Ela, por conta das circunstâncias, o pai e a mãe não estavam presentes na sua vida. Sua infância feliz é interrompida quando seu pai reaparece e arrapta, transformando sua vida para sempre. Então, vai ter meio que um choque entre essas duas vidas, que eu já estou louca para ler. E as adições também dos livros da Manuela são sempre bem caprichadas. Olha só por dentro. Está realmente muito, muito caprichado. E também vai rolar vídeo aqui no canal para vocês. Depois eu conto um pouco mais sobre o que eu achei. Bom, e para finalizar, eu coloquei uma graphic nova, mas, na verdade, eu pretendo ler mais de uma graphic nova. Eu peguei logo o Cebolinha Recuperação, da Graphic MSP, que é uma das que eu estou mais curiosa para ler. Eu agora estou com várias graphic MSP novas por aqui, né? Porque eu comprei quatro antes. Esse mês eu comprei mais duas no Amazon Day. No caso, no mês de julho, né? Estou postando ainda em julho. O vídeo está até saindo um pouquinho antes do que eu geralmente faço. Eu geralmente coloco no ar no começo de agosto. É porque semana que vem está cheio de vídeos no canal. Vai ter pelo menos uns quatro vídeos, né? Por isso que eu já estou adiantando. Então, Cebolinha Recuperação será lido, com certeza. E talvez eu já comece algumas outras, porque eu estou louca para ler várias. Olha que amor, gente. Sério. Eu sou apaixonada por essas graphic MSP. E é isso, basicamente. Terminamos por aqui o vídeo. Mas, na verdade, eu tenho outras duas leituras que, com certeza, farão em agosto. Uma delas eu ainda não posso comentar qual é. A outra será o Intrínsecos do mês de agosto, mas também não posso comentar ainda qual será o livro, né? Muita gente não recebeu o livro. Eu até já recebi. Está por ali, lá na sala. Então, estou bem empolgada com todas as minhas leituras para agosto. Compartilhei essas aqui, que com certeza serão lidas. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E tem mais dois. Fechamos com oito, mês de agosto, talvez, né? Algumas mudanças, às vezes, acontecem. Mas, creio que será basicamente isso. Esses oito livros, muito provavelmente, serão todos lidos. E eu espero que vocês tenham gostado. Conta aqui embaixo o que você achou. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Também fique à vontade para falar quais são os livros que você pretende ler nas próximas semanas. Se você já separou também os seus livros para agosto. Vou deixar tudo aqui embaixo, como eu mencionei, no box. Aquelas coisas que eu mencionei lá no início do vídeo. Dá uma olhada no box, dá uma olhada nos cards, no que eu deixei também aqui nos cards. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal. Beijo enorme a todos. E até a próxima.